Senhores, adivinha quem voltou? Pois é, menos de uma semana atrás eu trouxe o caso de um camarada da igreja, meio tradicional, da bolha tradicional online, que acabou casando, ou melhor, namorando com uma mulher, se envolvendo com essa mulher que era uma administradora de uma página gospel, de tradwives, esposas tradicionais, fazendo stories, conteúdos nas redes sociais, lavando, passando, falando que quer um homem provedor, etc, etc. E ela achou, mas acabou dando alguns golpes financeiros, segundo a versão dele, e fazendo da vida desse cara o inferno. E eu falei naquele vídeo, dias atrás, que os homens que estão no meio tradicionalista são os homens mais vulneráveis, porque a mulher facilmente encanta esses caras com uma aparência de mulher tradicional, mesmo que por trás disso haja uma mulher completamente bichada pelo vírus da modernidade. E ela arranjou um novo provedor, sabendo do passado dela com esse ex, a qual, segundo a versão dele, extorquiu a vida financeira dele. Então esse novo sabe do passado dela com o ex, e ainda assim fez um vídeo de casal batendo no peito que agora o lance é com ele. Assumiu completamente. Gente, fiquem tranquilos, tá? Ela tá bem, tô cuidando dela. Sim. Se Deus permitir, eu vou cuidar dela até o fim da vida dela. Amém. Aqui a gente entende que casamento é pra... Pra amar, pra cuidar, pra respeitar. E pra... Pra sempre. Pra sempre, claro. Senhores, esse que está comentando e reagindo ao vídeo do casal é o ex que alega ter sido extorquido pela menina do vídeo. Cara... Gente, em três anos e meio de relacionamento, ele nunca levantou voz. Nunca tentou me agredir, nunca... Ah, é... Tentando fazer uma forjinha aqui, só que ela já viu que ela... Ela várias vezes falou que eu nunca agredi ela, aí ela se contê. Mas houve vontadezinha de meter o louco aqui. Deixa eu filmar a fala de contexto pra levantar suspeito? Oxe, quem diria? Fazer isso. Eu sou homem. A gente sabe que a gente tá no erro. Hoje eu tenho uma nova visão, uma nova perspectiva de casamento, né? Não tô preocupada com o número de seguidores, quero deixar bem claro isso. Quero ter minha vida com Deus. Sim, sei que tô no erro, mas eu vou me corrigir, né? E eu creio que não cabe a vocês julgarem a gente, né? Cabe sim. Inclusive, na Bíblia fala não julgueis pela falsa aparência, e sim pela correta justiça. Quando é pra usar a Bíblia a favor dela, ela usa. Mas quando é pra expor o erro dela, não. É, porque Deus, Ele é o juiz. Exatamente. E futuramente, daqui uns meses, vocês verão os frutos do nosso relacionamento, que não vai ser um relacionamento escondido, como antes, né? Que era uma coisa fechada, era uma coisa que me prendia, mas... Ela não postava que ela sabia que eu tinha um monte de prova contra ela, e eu só tava com... Eu só fiquei com essa louca porque ela mentiu que tava grávida todas as vezes que eu quis terminar. A segunda vez que eu dei dinheiro pra ela, que ela já... Ela foi pra outra cidade que eu achei que tinha me livrado dela, ela começou a falar que... Ah, se você não voltar comigo, ó... Ela é a mãe dela. Eu quero que ele participe, né, vamos fazer uma estandezinha. Vamos fazer uma estandezinha de casal, eu quero trazer tudo isso pra vocês. Tem muito homem novo buscando mulher tradicional em bolha tradicionalista nos meios online. Homens de até 22 anos que, depois de ter entendido um pouco das armadilhas da modernidade, acabam caindo em outra, que é justamente a ilusão do relacionamento perfeito. E nota que curioso, o camarada agora tá fazendo da vida dele dar o troco online na ex que tá com outro provedor que assumiu todo esse B.O., quer dizer, o que deveria ser um momento de ruptura pra esse camarada depois de ser extorquido, perder, segundo ele, mais de 100 mil reais com mudança, apartamento, móveis, mobiliando casa, ela dando golpes de falsa gravidez nele, segundo ele, né, dizendo o que deveria ser um rompimento na vida desse cara. de tomar a vermelhinha e despertar, o cara tá dropando dois frascos de blupil e tacando toda manhã na língua, velho. Ele tá sendo movido pela frustração ou talvez até mesmo raiva que tinha da ex-mulher. Buscando saber, tirando print, fazendo um react, quer dizer, o camarada deveria estar agora, aproveitando que ele é bem financeiramente, segundo ele mesmo dizendo, salvo aguardando toda a grana dele, dando caminhamento no divórcio, é, pois é, como ele mesmo comentou no vídeo, ambos ainda são casados e ela já tá com outro, o divórcio deles dois, segundo ele disse, ainda está em andamento, já tá postando foto de casal com outro cara. Meu Deus, quanta amadilha nessa bolha conservadora virtual, cara. Eu já reagi aqui, eu espero que esse tipo de vídeo chegue ao camarada. se você diz da boca pra fora, camarada, está desperto e alerta, mas o que você tá fazendo é ainda tornar mulher o pilar que vai direcionar todo o seu emocional e energia, porque essa mulher ainda tem um poder enorme sobre você. Então, o que deveria ser um fato que te desperta pra realidade, na verdade, te fez dependente ainda da validação e dessa mulher na sua vida. você só trocou ama essa mulher por odeio essa mulher, mas o fator comum entre amar e odiar ainda é o fator mulher, ou seja, você não está livre dela, você acha que está porque não está mais a amando, mas ainda está preso sim, porque a está odiando. O fator comum é ela, essa menina que te sacaneou e você agora tem todos os motivos para dar uma entrada num bom advogado, seguir a sua vida e você continua mastigando, reagindo a casalzinho e devo imaginar que você, a partir de agora, vai ser o fã número um desse casal. Sempre que eles postarem algum story de casal, que é o que eles falaram que vão fazer, você vai estar lá de joelhos, de quatro, visualizado no story lá, baixando os vídeos, reagindo, fazendo fama, você ainda está na rage, ainda está na fúria, ainda está fazendo dela o motivo de você levantar todos os dias. mas agora, baseado no ressentimento e não no apaixonamento. E que isso sirva de lição a todo homem que acha que está desperto. Se você ainda fica estalqueando sua ex-namorada ou observando se ela melhorou ou piorou de vida nessa guerra fria pós-término, certo? Observando se ela está melhor com outro cara, está sozinha ou não está, está chorando, está na balada. Se você ainda está nessa fase, você não despertou porra nenhuma. O que você está fazendo é simplesmente o que esse camarada do vídeo também fez, só que no menor grau, fazendo dessa tua aí de mulher o motivo de gastar a sua energia. Você não está emancipado de mulher nenhuma, você simplesmente está um emocionado tentando preencher buracos na sua rotina com a mulher que te sacaneou, terminou contigo ou a mulher de baixo valor. Não se iluda achando que só porque conheceu certo conteúdo, você despertou para a realidade. Bem, está aí a prova do camarada, gastou mais de 120 mil reais com a menina no apartamento, imobiliário e tudo mais e ainda assim não conseguiu aprender a lição. Está como um cão adestrado, com uma colheira e tudo o que ela faz ele replica, reage, enfim. Auto-humilhação, tenha um senso de honra e um pouco de orgulho. Delete, exclua e siga a sua vida. Senhores, o que acharam desse caso aqui? Pois é, o inverno está chegando. A honrada achou outro camarada mesmo depois de um passado bizonho com esse ex. Pois é, né? Tem otário para tudo. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.